Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do município de Ouro Preto, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de nutricionista que está no edital 01. Saíram quatro editais para esse concurso de Ouro Preto e o edital 01 tem o cargo de nutricionista, que é nível superior e o número do cargo é 525. Se você quiser adquirir material de informática com foco na banca IBGP, com questões anteriores de informática da banca e também provas anteriores da IBGP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. A prova objetiva desse primeiro edital será no dia 14 de janeiro de 2023 e também no dia 15 de janeiro de 2023. Quando você abre o edital 01, lá no cabeçalho do edital, no arquivo PDF, vai aparecer escrito, ó, concurso público da administração e saúde do município de Ouro Preto, Minas Gerais. Então é importante você saber qual é o edital do seu concurso, que são quatro editais. O 01 é onde tem um cargo de nutricionista. As disciplinas que vão ser cobradas para o cargo de nutricionista são as seguintes. Serão 15 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de informática, 5 questões de legislação e 15 questões de conhecimento específico. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho material de informática com questões anteriores e também vídeo-aulas para te ajudar aí nos estudos, né, da parte de informática, que serão 5 questões. Muitas pessoas zeram a informática em provas de concurso, então não menospreze nenhuma disciplina que vai ser cobrada na prova. E as provas anteriores que eu tenho vão ser úteis para você para estar estudando português, raciocínio lógico, legislação e conhecimento específico. Eu tenho um pacote de provas de nutricionista que contém sete provas anteriores da banca IBGP dos anos de 2016 a 2021. Essas provas anteriores vão ser essenciais para a sua aprovação, porque através delas você pode estudar o conteúdo que já foi cobrado para o seu cargo pela banca IBGP, que é uma das estratégias para ser aprovado em concurso. É você ter provas anteriores daquela banca que você vai prestar concurso, beleza? Para adquirir é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. WhatsApp. Sabia que você pode contribuir e ajudar o canal? Bom, aqui nesse vídeo que você está assistindo, lá embaixo tem um botãozinho que tem um coração e um cifrão no meio, que é o botão Valeu Demais. Quando você clica aqui nesse botão Valeu Demais, que está do lado do botão Downloads, Compartilhar, vai aparecer uma mensagem, Mostre seu apoio com Valeu Demais. Você pode contribuir e ajudar o meu canal no crescimento financeiramente, com valores de R$2, R$5, R$10 e R$50. Aí você vai escrever uma mensagem para mim aqui, vai escolher o valor que você quer e vai apertar aqui no botão Comprar e Enviar. Cada valor que você escolhe vai ter uma cor, como você pode ver aqui do lado, beleza? Após apertar o botão Comprar e Enviar, vai aparecer outra mensagem, outra janela, onde você vai digitar o seu cartão de crédito. E essa tela é uma tela segura, porque lá na barra de endereço vai aparecer um cadeado e o HTTPS, que é o protocolo de segurança para que ninguém pegue seus dados. Toda vez que você utilizar o cartão de crédito numa compra online, é importante você ver a barra de endereço, se tem um cadeado e o protocolo HTTPS, tá bom? Qualquer valor que você contribuir vai me ajudar aqui no crescimento do canal. Acesse também minha comunidade aqui no canal meu do YouTube, você vai na página inicial do canal, vai ter a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para concurso, inclusive questões da banca IBGP, para você resolver e vai ser útil aí para os seus estudos. Acesse a minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.